Galera, estamos aqui com o Peugeot, esse aqui é um 308, tá? A versão dele não é o THP, ele é aquele Allure, né? A versão dele é aquela mais simples, que não tem aquela tela multifuncional com GPS, certo? Instalamos aqui uma central multimídia Android, versão S160, tá? Totalmente compatível o carro, acabamento, bem perfeitinho. As funções dela, sistema operacional Android, né? Igual as demais aí na nossa página, certo? Ela vem com tudo, internet Wi-Fi, né? Você pode baixar os aplicativos, que é o YouTuber, né? Netflix, enfim, todos eles. Touch dela é capacitivo, né? Como todas as centrais a gente mostra aí, o Touch é maravilhoso, a central rápida, bem eficiente. Nessa aqui também vai manter a funcionalidade do computador de bordo do veículo e também mantém a funcionalidade do comando de volante, né? Você faz tudo pelo comando de volante e mantém também o sistema do carro original, que é o computador de bordo do veículo. Aqui são as funções básicas da central, aqui o computador de bordo, né? Aqui você mexe naquela telinha lá em cima, né? Aqui você vai entrar em menu, ó. Aí você já navega no menu lá em cima, você pode mexer na central, automaticamente já mexe lá em cima também. Você regula tudo, regula o menu, regula o consumo, personalização, computador de bordo, regula a hora, né? As funções do Bluetooth do carro original, vai manter funcionando. Não é bem bacaninha, né? Aqui você pode entrar, por exemplo, em consumo, aí você pode inserir a distância, o destino, né? Aqui você volta, entra novamente aqui em personalização de seguranças, dá o ok, iluminação. Todas essas funções do carro mantêm toda a função original. Vale muito a pena. Que merda que eu tô fazendo, cara? É excelente, show de bola. Em modo dark, né? Que você diminui a trilha lá em cima, né? Regula a hora, regula tudo. Beleza, galera? Valeu!